Olá, jovem! Você deve estar estranhando essa voz aqui, que não é a voz do Gabs, como sempre. Aqui é o Fabrício Carraro, viajante poliolota do podcast Carreiras Sem Fronteiras e o Gabs está de férias, então no episódio de hoje a gente vai ter uma outra novidade, além de eu estar apresentando sozinho, a gente tem uma novidade que é uma série que a gente já queria fazer há algum tempo e que vai começar de agora em diante alguns episódios pontuais, que é a versão gringo no Brasil. Então geralmente a gente sempre fazia brasileiros, a visão de brasileiros que foram para o exterior trabalhar e agora de tempos em tempos a gente também vai ter o contrário, que é a visão de estrangeiros que vieram para trabalhar no Brasil e como foi essa experiência para eles, que é algo que imagino que também seja bastante interessante para os nossos ouvintes, para você que gosta do Carreiras Sem Fronteiras. E nesse primeiro episódio da série Gringos no Brasil, a gente vai entrevistar a Lenka Reifizova, espero que eu tenha pronunciado corretamente o nome dela, senão a gente vai perguntar durante o episódio mesmo, que ela é da República Tcheca e ela mora no Brasil há mais ou menos três anos e a história dela é que ela morava lá na República Tcheca e veio para o Brasil por amor. Ela conheceu o namorado dela lá na República Tcheca mesmo e ela já tinha feito alguns trabalhos na República Tcheca mesmo, então ela já tinha trabalhado em um hotel, ela já falava inglês, já falava espanhol também muito bem. E aí depois de conhecer o namorado dela, eles decidiram se mudar para o Brasil e vieram para São Paulo. Na verdade, originalmente ela queria vir para São Paulo mesmo, para ficar com o namorado e trabalhar, só que ela só conseguiu um emprego em Arassatuba. Então nessa primeira fase, eles tiveram que ficar um pouco distantes, mas finalmente ela conseguiu, depois de seis meses, se mudar para São Paulo e atualmente ela trabalha no grupo Caelum na Alura, onde ela é coordenadora de mídias sociais, de social media ou analista de marketing. E hoje ela vai contar para a gente como é que foi essa mudança totalmente louca de vir da República Tcheca para o Brasil por causa de amor, também como ela conseguiu emprego para trabalhar na Alura e como que é a vida de um estrangeiro, de uma tcheca no Brasil. Então vamos lá ouvir esse papo que está muito interessante hoje. Bom Lenk, a primeira coisa, eu só quero que você me confirme o seu sobrenome. Como é que a gente pronuncia o seu sobrenome? Tá, bom, o meu sobrenome é Erey Fijova, então você tem que assumir que o R, ele é que nem o R no espanhol, né? Então não é R, tipo, pronunciar como H em inglês, mas pronunciar como R, né? Então seria Erey, aí o J, L se pronuncia como se fosse um I, aí tem o FI, aí tem o J, que acho que você não consegue pronunciar. Ou consegue. Não duvide de mim. Bom galera, como sempre, só o nosso jabazinho inicial aqui que o podcast Carreiras Sem Fronteiras é oferecido pela Alura Língua, cursos online de idiomas, que eu, Fabrício Carrara, ajudei a desenvolver com os métodos que eu utilizei e utilizo atualmente também para aprender idiomas como russo, alemão, grego, italiano, inglês e assim por diante. Então vai lá em aluralíngua.com.br e comece a estudar com a gente hoje mesmo. E eu queria saber, bom, como sempre, né? Um pouquinho da sua história, né? Eu sei que você é da República Tcheca, mas de onde exatamente você é na República Tcheca? E como que você foi parar em São Paulo, no Brasil? Bom, eu sou da cidade que chama Pardubice, que é ficar uma hora de praga. E é uma cidade que vocês chamariam de interior, a gente chama de cidade grande. É uma cidade que é famosa pela corrida de cavalos, né? É tipo uma Grand Prix aí de corrida com cavalos e é famosa também pelo gingerbread, né? Pelo pau de mel. Duas coisas que seriam típicas. É uma cidade muito plana, então todo mundo anda de bicicleta para o trabalho, para a escola, para a faculdade e todo mundo aprende a andar de bicicleta quase que antes de andar de pé, né? Legal. Quantas pessoas tem? 90 mil. 90 mil. Cidade gigante. É. Pra gente, é. E como cheguei ao Brasil? Eu cheguei por amor, como a maioria dos gringos que eu conheço aqui. Cheguei por causa do meu namorado, que é brasileiro, de São Paulo. E hoje faz três anos que eu tô aqui. E o que que você se formou lá na República Tcheca? Ou você se formou no Brasil? Como é que é um pouco disso do seu background profissional? Eu fiz o ensino técnico, que seria o ensino médio, né? Em turismo. Então, eu sempre gostei muito de viajar e estudei idiomas. Então, o inglês e o espanhol foram os principais. E depois eu comecei a gostar muito de essa coisa de culturas, né? Pessoas diferentes, subculturas. Então, eu me formei em antropologia social. E depois, aqui no Brasil, eu fiz uma pós-graduação em marketing na USP. E você, com quantos anos você veio para o Brasil? Com 24. E hoje eu tenho 28. Ah, tá. Então, você já tinha alguma experiência de trabalho antes de vir para o Brasil ou não? Tinha, mas não em marketing, né? Quer dizer, lá é um pouquinho diferente o sistema de faculdade, né? Então, lá não existe faculdade só diurna ou só noturna. Se você é estudante de alguma faculdade, você vai ou ter que estudar todo dia, ou você vai ter que fazer umas gambiarras aí para encaixar um part-time job, né? Um emprego que não é o expediente total, né? Então, ninguém lá que é estudante trabalha 8 horas. E raramente você trabalha com alguma coisa que você quer realmente fazer na vida. Então, eu sempre trabalhei desde os, tipo, 14 anos. Trabalhei vendendo sorvete, né? Essas coisas. E durante a faculdade eu trabalhei na telefônica, né? Respondendo ligações. Trabalhei depois em um hotel como recepcionista também, num hotel de luxo, que me ajudou muito com os idiomas, com o espanhol principalmente. Então, eu não tinha experiência com marketing e, na verdade, eu não sabia quase nada de marketing digital antes de chegar no Brasil, né? Era uma coisa que eu comecei a estudar aqui e comecei a gostar muito. E então, depois procurei por uma oportunidade na área. Você trabalha agora na Alura, né? Na Caelon Alura. Esse foi o seu primeiro emprego no Brasil ou não? Primeiro emprego oficial, sim. Mas, quando eu cheguei, eu fiz um pouco de tudo, né? Então, quando eu cheguei, eu dei aula de espanhol particular. Dei umas aulas de tcheco também, mas não gostei muito porque, como eu nunca estudei tcheco, né? Era meio... Precisava primeiro estudar para eu poder dar aulas, né? É diferente você falar o idioma e ensinar a gramática, né? Do seu próprio idioma. Nossa, são duas coisas completamente distintas. Eu fiz dublagem aqui também, uma coisa meio curiosa. Eu dublava em espanhol uns quadrinhos. Também trabalhava remotamente como copywriter ou editor de uns blogs lá na República Tcheca. Então, foi assim que eu trabalhei antes de entrar na Alura. Entendi. Então, você não tinha experiência com marketing, como você comentou. Por que que você acha que a Alura decidiu te contratar? Quais são as habilidades que você tinha que você acha que foram importantes nesse processo? Eu acho que foi principalmente a certificação em inbound marketing, né? Eu acho não. Na verdade, na entrevista já foi dito, né? O Adriano, que me contratou na época, que é o nosso líder aqui de equipe de venda, as customers success, etc. Ele falou que foi uma diferença essa. E acho que também a vontade, né? O conhecimento de inglês talvez também ajudou, porque eu podia estudar qualquer curso lá de fora, né? Então, eu podia adquirir bastante conhecimento. E não sei o que mais, na verdade. Até hoje eu sou muito surpresa. Até hoje eu, às vezes, não acredito que eu realmente estou tendo um emprego normal, como qualquer brasileiro ou brasileira, que eu não estou aqui porque eu sou gringa ou porque não sou gringa, mas estou aqui pelas habilidades, né? Mesmo. E relacionado a isso com os idiomas, né? Você comentou sobre o inglês, sobre o espanhol, que você já aprendeu antes na República Tcheca mesmo. Você também já falava português antes de vir ou não? Eu me inscrevi num curso de português lá na minha faculdade, porque depois de estudar antropologia social, eu estudei um curso que chama hispanística em tcheco, que seria tipo cultura e idioma dos países que falam espanhol, tanto na América Latina como na Espanha. E aí a gente tinha esse curso que era facultativo, né? Só que aí era o português do Portugal. Eu odiava a forma como se pronunciava, porque eu era muito apaixonada pelo espanhol, né? Então a gente meio que estava com aquela coisa nossa que idioma é esse, né? E o professor ele não ajudou também, porque ele mais tipo contou histórias engraçadas, mais do que realmente ensinar alguma coisa. Então era uma coisa que eu tinha vontade de estudar, mas não era o momento. E você sabe, né? Na faculdade às vezes você não aprende e tal. E nesse momento eu não fazia nenhuma ideia que um dia eu vou morar no Brasil, sabe? Então não fazia parte do meu escopo de skills que eu precisava ou que eu queria ter, né? Aí depois quando eu sabia que realmente vou morar no Brasil, que está chegando o momento, aí eu comecei a estudar com um cara, num curso particular, aulas particulares, e aí eu aprendi um pouquinho mais. Mas tipo, nada se compara à experiência aqui mesmo, estando aqui, falando com as pessoas, trabalhando numa empresa, né? Ser jogado na água mesmo. Sim, sim, com certeza. Isso é uma coisa muito interessante, né? Porque a gente sempre pergunta aqui no podcast para as pessoas como é que foi aprender a língua do local, né? Seja nos Estados Unidos, na Canadá, na Rússia, em inglês, Rússia, seja lá qual idioma que for. E é a primeira vez que a gente está vendo um contato contrário, né? Um estrangeiro vindo para o Brasil e tendo que aprender português e trabalhar em português. Então eu queria saber como é que foi esse começo para você na empresa, né? Com o português, qual que era o seu nível quando você entrou para trabalhar na Lura? E como você desenvolveu isso? Como você vê o desenvolvimento do seu português com o tempo dentro da empresa ou dentro do mercado de trabalho? Bom, o meu português antes acho que era uma coisa mais oficial, porque eu estava aprendendo sozinha com os livros, né? Assim que cheguei. Então era um portunhol total. Eu me virava muito com o espanhol, né? Mas formar uma frase, conjugar o verbo direito, fazer os tempos verbais, né? Era muito difícil isso para mim. Então eu acho que tipo, as pessoas me entendiam, mas às vezes era um pouquinho complexo se comunicar e realmente falar o que eu quero falar. As empresas me ajudaram muito nisso. Estou falando as empresas porque, na verdade, a primeira experiência antes de trabalhar com marketing aqui no Brasil, eu cheguei com a ISEC, né? A organização que faz intercâmbios para estudantes. Então eu primeiro fiz seis meses um estágio no interior, em Araraquara, aqui em São Paulo, com crianças, né? Numa escolinha, com crianças de dois a cinco anos. E eu era professora de inglês, então a gente fazia atividades com as crianças. E as crianças que me mostraram realmente o português, né? Então eu sabia o português, as palavras que se relacionavam com aquele ambiente. Então eu, tipo, uma das primeiras palavras era brincar, balança, fralda, né? Então eu tinha esse tipo de conhecimento e depois que voltei para São Paulo, que comecei a viver uma vida normal e aí na Alura eu aprendi algumas expressões que realmente se fala no dia a dia, né? Que antes eu não sabia o que significa. E conta para a gente como é que é o processo de visto, né? Para você, uma estrangeira, para vir morar num país como o Brasil, que eu sei que muita gente talvez saiba como é para morar nos Estados Unidos, como é que funciona o processo, mas para o Brasil muita gente nem nunca pensou sobre isso, né? Então conta para a gente um pouquinho como é que é, nesse sentido que você veio por amor. O mais engraçado, eu acho que vocês brasileiros sempre falam, não, aqui tudo é gambiarra, aqui tudo é assim, não, tá tudo ótimo, a gente recebe todo mundo, mas não é assim. É como em qualquer outro país, é muito oficial, muito rigoroso e muito burocrático e muito demorado. Então o visto, tem algumas opções, né? De visto. Então se você é estudante, você pode vir aqui e durante um ano fazer um estágio ou estudar. Aí está ligado ao acordo entre a universidade e a instituição onde você vai fazer o estágio, onde você vai trabalhar. Depois tem o visto para trabalho voluntário, que eu acho bem legal também e precisa estar tudo certinho com alguma ONG, né? Algumas pessoas que eu conheço também estão aqui com esse visto. Depois tem o visto de trabalho, né? Que também precisa estar arrumado antes de vir. E no meu caso, eu cheguei primeiro então com o visto de estudante, que era muito difícil de conseguir. Acho que mais na frente a gente pode contar essa história, porque era péssimo. Agora o visto que eu tenho hoje é o visto de residência permanente, graças à união estável que eu fiz com meu namorado. E também não era fácil de conseguir, né? Tem que ter um monte de papéis, um monte de documentos, tipo ele tinha que escrever uma carta que ele vai cuidar de mim financeiramente e tal. Entregar o confirmação de salário, né? Comprovante de renda. Isso, então ele tinha que entregar tipo três meses dessa comprovação de renda e garantir, né? Que eu não irei estar aqui na rua, que eu irei morar com ele, né? Então é meio estranho, né? Fazer isso, não é confortável esse processo e demora bastante, demora alguns meses. Então é preciso ter muita paciência, mas é exatamente isso que eu aprendi aqui com esses processos, que eu fiz dois vistos, né? No caso, primeiro o de estudante e depois o de residência permanente. Então eu sou grata por essa experiência, porque hoje eu sei que está tudo ótimo aqui e não preciso mais correr atrás de documentos. E como é que foi o começo? Você chegando da República Tcheca para o Brasil, né? Imagino que seja completamente diferente, mesmo que você já tinha o apoio forte do seu namorado, no caso, para talvez arrumar uma casa. Talvez você não tenha tido que se preocupar muito com isso, mas em questão de cultura, de fazer amigos, como é que foi isso no começo para você? Foi muito difícil, foi tudo muito diferente aqui, né? Então o mais difícil era entender como que a cidade funciona, como que é a dinâmica do país e da cidade, né? De São Paulo, no caso. E São Paulo é uma das maiores cidades no mundo, então imagina eu vim daquela minha cidade, que eu chamava de grande, e ela na verdade não é nada grande, né? Então tudo era diferente, assim, o ônibus, né? Eu perguntava na rua, qual ônibus passa naquele lugar, por favor? E eles falaram, eu ônibus 854Y10. E na minha cidade só tem ônibus 1, 2, 3, 4, até 22, sabe? Então era muito difícil eu lembrar esses números. Não existia, né, também, acho que toda pessoa que vai do Brasil para a Europa vê que lá tem aquele itinerário de quando que o ônibus chega e o ônibus realmente chega, né? 10, 45, então o ônibus 10, 45, no máximo 10, 46 está lá. E aqui não tem isso, tem intervalos. No ponto de ônibus não tem nada escrito, então você não sabe quando que o ônibus vai chegar e tal. Então isso era bem difícil de se acostumar, né? As catracas, né? Em todo lugar, eu lembro que eu fui para um dos primeiros dias, eu fui para a padaria, quis fazer uma surpresa, um café da manhã surpresa para o meu namorado. Falei, não, consigo, né? Comprar um pão normal. E aí eu fui lá e tinha aquela catraca, né? Eu não sabia o que fazer com aquilo. Nossa, aí eles me explicaram, apertaram o botão e tal. E depois eu pedi algumas coisas lá, nem sabia que estou pedindo o que vamos comer. Aí eu trouxe alguma coisa e de volta tinha a catraca de novo. Acho que realmente foi mais fácil porque eu tinha uma pessoa que me apoiava direto com isso, não estava aqui completamente sozinha. E depois fui conhecendo, né, os encontros de gringos. Então eu conheci outras pessoas que passaram pelo mesmo que eu. Eu acho que São Paulo é uma ótima cidade para ser gringo ou Brasil no geral, né? Porque vocês são muito receptivos. Vocês estão acostumados aqui em São Paulo, né? Todo mundo está acostumado a falar com um estrangeiro, então não tem tanto estranhamento, né? Então eu acho que isso facilita bastante a vida. Olha que mais ou menos, porque eu, na verdade, pessoalmente, acho que a primeira vez que eu vi um gringo na minha vida no Brasil, assim, no círculo social, foi quando eu devia ter uns 17, 18 anos que eu fui para a universidade e lá tinha gringos que vinham fazer intercâmbio, mas na cidade, cidade mesmo, acho que só que eu não comecei a ir para encontros como esses que você falou, que vão estrangeiros e vão brasileiros para trocas de idiomas e outras coisas. Eu imagino que agora seja muito mais frequente essa interação do que quando eu era criança, por exemplo, ou quando eu era adolescente. Sim, acho que também depende muito disso, né? Da sua bolha, né? No caso, porque acho que quando eu cheguei, eu estava na minha bolha de estrangeiros também, de pessoas que se encontravam com estrangeiros, com a organização AISEC também, então acho que isso facilitou, mas claro, quando eu fui para Araraquara e a gente passou numa padaria, eu com minha amiga colombiana e com minha amiga da Costa Rica, era bem difícil, tipo, entender, para eles entenderem o que a gente está fazendo lá, o que a gente quer, por que a gente não está entendendo, né? Então, é verdade, dependendo de onde você vai. Americanica firma Transceptor Technology, prestupiu com o desenvolvimento de computadores personal e Sputnik. Bom, então, na falta do Gabs aqui hoje, eu mesmo vou ter que chamar o momento viajante poliglota, né? Então, eu vou chamar a mim mesmo, Fabrício Carraro, aqui, para esse momento viajante poliglota sobre a República Tcheca, sobre Praga. Eu vou pedir ajuda da Lenka, claro, para falar um pouco mais sobre o país e sobre a cidade de Praga, mas primeiramente eu vou falar sobre o que eu conheço. Eu já fui para Praga três ou quatro vezes, é uma cidade que eu realmente adoro de paixão, tem praticamente tudo que você precisa, é uma cidade de um tamanho excelente, a arquitetura da cidade é lindíssima, é impressionante realmente, para quando você vai, é uma das cidades mais lindas que eu conheci na Europa e é um dos lugares do mundo onde a cerveja é mais barata do que a água. Então, para quem gosta de cerveja, é uma excelente pedida. E sobre dicas culturais, eu vou falar sobre um filme chamado Operação Antropoide, que é um filmaço com o autor Cillian Murphy, e na verdade eu estava em Praga durante a gravação desse filme. Então, o filme é sobre a Segunda Guerra Mundial, esse período, onde a resistência na República Tcheca fez uma organização e eles fizeram uma operação, exatamente o nome do filme é Operação Antropoide, para assassinar o líder nazista, o comandante nazista, que era responsável por essa região, por Praga e pela República Tcheca. E eu estava lá durante essas gravações, então você podia ver umas ruas fechadas, cheio de câmera, então era bem interessante e fica a recomendação aí desse filme Operação Antropoide. E você, Lenka, tem alguma dica sobre o seu próprio país para dar para a gente? Bom, primeiramente, eu lembro exatamente dessa gravação, porque eu também estava na cidade nesse momento, pena que a gente não se conheceu ainda, mas eu lembro porque eu fiz uma festa de estrangeiros pelo Couchsurfing, né, quem não conhece o Couchsurfing, é onde a pessoa que viaja, na verdade, se encontra com os locais, né, e eles podem dar dicas, podem tomar cerveja com ela, hospedar ela até na própria casa. Aí eu fiz uma festa de jantar internacional e eu estava lá com o meu amigo barra quase namorado brasileiro naquela época, né, esse mesmo menino, e a gente saiu com ele e com o menino do Egito e as ruas estavam fechadas e todas com bandeiras aí com, como chama, com a swastika, né, com o Hakenkreuz aí. Nossa, era meio assustador e aí depois a gente entendeu, né, o que que está acontecendo lá e foi muito legal, a gente até tirou umas fotos lá no cenário, mas sobre outras dicas culturais, né, tem um filme que chama Pelishki, que é bem legal também, que explica um pouco como que é a mente das pessoas tchecas, né, então dá pra entender um pouquinho mais a cultura também da época de quando o Exército Vermelho, né, meio que libertou a gente da Segunda Guerra, então acho bem legal também, mas eu acho que para os tchecos a natureza é um elemento muito importante da cultura no sentido antropológico. A gente vive ligada à época do ano, então basicamente existem dois modos de vida, tem a época triste, que é o outono e o inverno, porque, né, faz frio, tudo tá meio escuro, os dias são mais curtos, é legal, né, quando neve, ir pra montanha, esquiar e tal, mas dentro da cidade não é muito agradável, né, não dá pra fazer muita coisa e não tem muitos eventos acontecendo também. Agora, a época feliz é no verão, né, então é quando tem frutas, né, quando tem festivais de música de verão, onde a gente acampa, fica lá assistindo as bandas, a gente adora, né, acampar, não tomar banho vários dias, comer coisa feita na fogueira e estar fora da civilização, né. Agora, um esporte muito típico, né, além do hockey sobre gelo, que o pessoal joga profissionalmente. Agora, nós amadores, né, a gente faz muito canionismo, que basicamente a gente fica vários dias navegando num rio com os amigos, parando em cidades, acampando lá, obviamente também não tomando muito banho naquela semana, o que a gente toma assim é muito álcool, mas é tudo sob controle, né, a gente já tá acostumada, sempre tem uma pessoa, aquele amigo que é mais responsável do grupo, então dá tudo certo. Depois disso, depois do verão, tem o outono, né, que é quando ainda não faz tanto frio, é uma época bastante úmida, chove muito e por isso é o momento de caçar cogumelos. Existem muitos tipos de hongos na floresta, né, e é muito empolgante, toda a família vai lá na floresta e é como se fosse uma arte, uma competição, até porque eles não crescem todos juntos, né, então você tem que andar na floresta, conseguir achar e desde criança você aprende quais são os comestíveis, quais são os venenosos, cada casa também tem uma pequena enciclopédia sobre o assunto, então quando tem as cestas todas cheias, né, chegar em casa, aí vem um momento não tão legal, que é limpar todos os cogumelos, cortar, preparar, né, e depois faz um monte de receita, congela, fermenta, deixa secar pra ter cogumelos, né, porque é muito importante no inverno ter cogumelos em casa, então tudo isso também faz parte de uma vida tcheca. E outras coisas, tem uma banda muito boa tcheca que eu gostaria de recomendar que chama Christoph, que é uma música bonita, pop e tal, são uns poetas contemporâneos. Da música a gente tem um costume bem legal, que é, a gente adora cantar as nossas músicas de folk, né, de country, folk, com guitarra, então mesmo não sendo bêbados, a gente adora cantar, a gente não canta música de parabéns, não tem isso, não. Quando você tem aniversário, a gente aperta a sua mão e te deseja algumas coisas muito pessoais, tipo, ah, que você tenha um bom trabalho, que você tenha isso, 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 uma coisa específica pra você, e a gente se dá um beijo na boca mesmo, mas é só, ninguém canta nada. Mesmo com pessoas que você não conhece, digo, pessoas assim, que você não tem intimidade, ou só com amigos próximos? O beijo só com amigos próximos, o aperto de mão, obviamente, com todo mundo. Tá, sim. Fiquei com a curiosidade, você quer já achar na boca, vai, é pra recuperar o cheque. Voltando aqui pro tema de carreira, de trabalho, eu queria saber um pouquinho a sua percepção foi o trabalho no Brasil, né, a dinâmica dentro da empresa, com os colegas de empresa, se é parecido com a dinâmica que você tinha lá na República Tcheca, ou se é muito diferente? Acho que é um pouco diferente a questão que vocês trabalham muito mesmo. Sério? Sim, eu me surpreendi, né, porque obviamente a ideia de uma pessoa na Europa, aí não tem nada, nada mal nisso, né, mas tipo, como a gente não conhece, e a gente só conhece algumas ideias sobre como que é a América Latina, então a gente joga tudo na mesma caixa de ideias, né? Ah, não, o latino-americano é aquele que gosta de dançar, que gosta de cantar, de estar na rua, tal, com os amigos, né? Então a gente não tem essa ideia de que realmente o Brasil é um pouquinho diferente dentro da América Latina, é muito diferente, aliás, de todos os países que eu já visitei na América Latina, e especialmente em São Paulo, que tem essa coisa de trabalhar até tarde, fazer muita hora extra, ser apaixonado pelo seu trabalho, né, o seu trabalho meio que te define, né, é um conceito que eu não conhecia na República Tcheca, porque lá é um pouquinho diferente, né, como todo mundo lá é classe média, né, ninguém tem muito a mais que você tem, ou muito a menos do que você tem, então ninguém se esforça tanto nos estudos ou no emprego, e todo mundo fica muito focado no seu tempo livre, né, tipo, a gente faz o nosso trabalho bem, a gente gosta de trabalhar, tal, mas aqui eu percebi que tem, tipo, muitas opções de falar sobre o trabalho, se aprimorar profissionalmente nos meetups, né, nos encontros, tal, que eu adoro participar também, é uma coisa que eu não sabia que existe antes de vir, mas também posso estar na minha bolha, ou a gente está na bolha de tecnologia, né, porque também sabemos que o pessoal da tecnologia que tem isso, de se encontrar sempre, de falar, palestrar, né, fazer eventos. Que interessante ver essa perspectiva de alguém vindo de fora para trabalhar no Brasil, é bem legal. Agora a gente vai falar sobre dinheiro, que também você já falou um pouco, né, sobre a dinâmica, mas e o dinheiro, né, você falou que na República Tcheca o pessoal é tudo mais ou menos classe média, você acha que é para esse trabalho que você está fazendo agora, na Alura, você receberia um salário muito maior, ou muito menor, ou equivalente, sua qualidade de vida seria parecida na República Tcheca, ou como? Eu acho que eu receberia um salário equivalente, mas a minha qualidade de vida provavelmente seria maior, mas só pelas distâncias, né, porque as distâncias diminuem e também dá para fazer muita coisa de graça, e não tem tanto imposto também sobre o salário, então seria aquela coisa de trabalhar menos, talvez, ter mais, mas eu nem sei se eu posso falar isso, né? Pode, fala na verdade. Bom, acho que sempre depende do seu estilo de vida, né, do que você quer, então acho que o maior problema aqui no Brasil seria, tipo, que você pode facilmente cair naquela de acompanhar um estilo de vida um pouquinho maior, né, ou elevado, que vocês gostam muito de comer fora. Quando é de noite, não tem metrô para voltar de uma balada, por exemplo, ou ônibus noturno, que é uma coisa que lá a gente tem, e várias vezes eu fui numa festa, dormi no ônibus noturno, passei o ponto, fiquei lá no final, e alguém me acordou, já estamos no final, eu também dormi, ah, vamos agora juntos para casa, ah, vamos, então. É, aqui não tem isso, então você tem que pegar Uber, então é um gasto extra, né, e tal, e também acompanhar os amigos, ir para os bares e tal, tudo é um pouquinho mais caro. Bom, Lenk, agora é a hora do perrengue, que é aquela hora que a gente conta histórias engraçadas, né, gafos, micos, bom, geralmente é brasileiros fora, mas nesse caso é você tendo chegado no Brasil, então seja com a língua, com diferenças culturais, histórias engraçadas em geral, você se lembra de alguma? É, bom, principalmente, então, o processo de pegar o visto, né, de estudante, como a gente se conheceu como meu namorado, tal, depois a gente se apaixonou e resolvimos que eu vou encontrar ele aqui no Brasil, vou dar um teste, né, era um plano teste, se tudo der errado, aí eu voltaria para o meu país e seguir a vida. Então, eu não quis vir sem nada, né, só, tipo, ah, eu estou aqui como meu namorado, então eu quis vir já com algum emprego arrumado, um estágio arrumado. Então, eu fiz entrevistas com a Isaac, tal, e passei para trabalhar como uma professora de inglês para criancinhas, só que ele era Araraquara, né, então, olha só, tipo, você que está com o amor da sua vida no mesmo país, mas, bom, a gente conseguiu estar no mesmo país, só que não na mesma cidade, então, todo santo, final de semana, a gente ou eu viajava quatro horas de carona ou de ônibus de Araraquara para São Paulo, ou então ele viajava também e dava carona para outras pessoas, então, a gente se viaçou no final de semana durante esses seis meses, mas, bom, eu não consegui arrumar meus documentos todos lá em Praga antes de chegar aqui com a Isaac, né, mas já demos andamento, tal, já foi confirmado a escolinha onde eu vou trabalhar e cheguei aqui, só que precisava concluir esse processo de visto, né, tinha três meses para fazer isso porque cheguei com aquele visto de turista de três meses. Então, eles falaram que eu não posso fazer esse visto no Brasil, obviamente, eu preciso estar fora do país. Então, a primeira opção era ir para Buenos Aires, aí eu fui, voei para Buenos Aires sozinha, fui lá na embaixada e eles falaram que é meio estranho os documentos que eu tenho, que o salário é muito baixo, só que o salário era exatamente o salário meu padrão, né, era R$ 1.500 por mês, que é um salário normal de estagiário, né, só que lá em Buenos Aires eles falaram que não, que parece um trabalho negro, que parece estranho, porque que uma menina da Europa viria para o Brasil fazer esse tipo de trabalho. Então, eu voltei, aí voltei lá durante três dias, né, eu tinha uns cinco dias lá em Buenos Aires para resolver isso e voltava cada dia lá e falava com eles, não, precisa isso, isso, e depois eu falava, não, é, precisa de uma carta de recomendação da sua professora em espanhol. Ah, tá bom. Então, eu falei para uma professora que eu tinha lá, que me conhecia, sabia que eu tenho interesse pela cultura da América Latina e tal, aí ela escreveu essa carta, a gente imprimiu essa carta e tal, mas não adiantou, eles recusaram o meu visto. Então, eu voltei e não sabia o que fazer, né, e depois eu fui para a Polícia, como chama? Federal? É, Polícia Federal, lá em Araraquara, e eles falaram, não, mas por que você não tenta ir para Paraguai? Ah, tá bom, então. Aí, eu contatei a embaixada lá em, o consulado em Paraguai, mandei os meus documentos, mandei fotos de todos os documentos que eu tinha, e eles confirmaram, sim, a gente te dá o visto, pode vir. Aí, eu arrumei a mala e fui de ônibus, porque era o mais rápido e o mais barato que eu podia fazer. Nossa. Demorou 22 horas essa viagem. Cheguei lá na Assunção, né, na cidade capital de Paraguai, e lá, então, depois de dois dias de esperar, eles realmente me deram um visto e era a coisa mais gratificante que eu já fiz na minha vida, tipo, fiquei muito feliz. Depois, a gente se encontrou com o meu namorado, ele chegou lá e a gente foi visitar as cataratas de Iguaçu, e tal, foi tudo ótimo. Nossa, acho que foi o maior perrengue já contado em todos os episódios até agora. Um visto paraguaio para entrar no Brasil. Pois é. Bom, Lenk, então, muito obrigado pela sua participação aqui hoje. Eu queria saber se você quer divulgar algum do seu trabalho, alguma rede social sua? É, acho que o Instagram, que é onde eu posto algumas fotos aleatórias das viagens, que é Lenka, underline on the road. Em breve, eu quero fazer um vlog aí sobre como escrever melhor, sobre algumas coisas que me interessam. Tem a minha conta no Medium também, com o meu nome. Então, acho que seria por lá. E o LinkedIn também, com o meu nome e sobrenome. Vai estar aí na descrição do episódio. Melhor. Obrigado, Lenka. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigada. Bom, pessoal, por hoje é isso. E aí, o que vocês acharam dessa nova série Gringos no Brasil? Espero que vocês tenham gostado. Deixem aí nos comentários a sua opinião sobre esse episódio, se você conhece alguém que também poderia participar desse episódio mais pra frente. Mas, de qualquer forma, muito obrigado pela sua audiência. E não deixe como sempre de entrar no nosso grupo no Facebook, o Carreiras Sem Fronteiras, pra você ter dicas sobre emprego, mercado de trabalho no exterior, tecnologia e também sobre idiomas que você precise pra trabalhar lá fora do Brasil. E não deixe de conhecer a Luralíngua pra você reforçar o seu inglês e o seu espanhol e dar aquela força no seu currículo e na sua vida profissional. Você pode ver no episódio de hoje que isso foi importante até pra uma estrangeira que veio trabalhar no Brasil. Então, o fato dela falar inglês, dela falar espanhol, ajudou muito ela pra entrar no mercado de trabalho. Então, a importância disso. Então, vai lá em aluralíngua.com.br e começa a estudar com a gente hoje mesmo. Além, também é claro, da alura.com.br que tem mais de 850 cursos de tecnologia nas áreas de programação, de marketing. Como a Lenka citou no episódio de hoje das coisas que ela faz atualmente pela Alura. Então, como inbound marketing, mídias sociais e assim por diante. E também cursos de design, de business, de liderança. Então, com certeza vai ter o curso pra você. Então, pessoal, até a próxima quarta-feira com uma nova aventura e um novo país. Tchau, tchau. Este podcast foi editado por Radiofobia Podcast e Multimídia.